Jornal da Tribuna E um vídeo que circulou pelas redes sociais neste final de semana colocou a cidade de Arapongas em evidência No vídeo repostado pelo ativista de direitos humanos no Brasil, padre Júlio Lancelotti imagens de estacas de metal colocadas em pontos da rodoviária da cidade onde pessoas em situação de rua costumam se abrigar geraram indignação você vê aí as imagens desses locais onde essas estacas foram colocadas mas hoje já foram retiradas a grande repercussão fez com que o prefeito do município se pronunciasse na tarde desta segunda-feira o Sérgio Onofre disse que foi surpreendido pela repercussão do assunto e ele afirmou que não tinha conhecimento do que havia sido feito e que de imediato, hoje de manhã, mandou que essas estacas de ferro então que você viu ali nas primeiras imagens fossem retiradas vamos acompanhar o que disse o prefeito a respeito desse assunto? Olha, eu queria desejar primeiro uma boa tarde para todos os nossos Araponguenses, né? e estou aqui para dizer a vocês que eu fiquei, hoje de manhã, fui pego de surpresa por um ato que fizeram os funcionários na rodoviária eles, eu sei que a nossa rodoviária, ela está precisando, urgente, é reformar ou demolir e fazer outra porque está um terror e é um projeto que nós estamos querendo executar terminar esse projeto esse ano e executar o ano que vem esse projeto mas ali existe muito andarilhos que não querem se recuperar que não querem ir para a casa de aguardo que não querem ir para lugar nenhum eles querem ficar ali porque ali eles ganham um dinheirinho eles pegam a pinga de alguém pega outro e fica por ali e ali também eles cometem seus atos sexuais ali dentro eles fazem tudo quanto é coisa que não podem fazer ali dentro e acaba atrapalhando as pessoas que estão ali para trabalhar os nossos taxistas as pessoas que têm os quiosques lá dentro as pessoas que trabalham lá dentro e foi pedido para a gerente lá e ela tomou uma decisão junto com algumas pessoas da Secretaria de Obras que eu não sei quem que é mas já mandei desfazer tudo aquilo e colocou algumas grades mas ali não fica só o andarilho fica outras pessoas também que possam usar aquilo ali realmente a gente viu hoje eu tomei conhecimento hoje de manhã e já mandei acabar com tudo aquilo eu acredito que entre hoje e amanhã já está tudo resolvido mandei eles fazer uma mureta fazer alguma coisa ali que realmente ficou muito perigoso e pode alguém se machucar naquele lugar não só qualquer pessoa pode se machucar ali e a gente mandou tirar eu sei que foi feito provisório para depois a gente arrumar mas vamos tirar e depois a gente vê o que faz tá bom? é realmente esse caso é polêmico os comerciantes e os taxistas ali da rodoviária de Arapongas eram a favor inclusive como disse o prefeito aí nesse vídeo foram eles que pediram né para que a gerência ali da rodoviária tomasse alguma providência a respeito dessas pessoas em situação de rua que ficam por ali então eles gostariam que esses equipamentos continuassem ali né para que essas pessoas não ficassem por ali mas tanto o prefeito né falando que não sabia do que tinha acontecido conversamos também com a secretária de assistência social do município que disse que em nenhum momento a secretaria dela foi consultada e que ela como assistente social é veementemente contra esse tipo de atitude né tanto que ganhou essa repercussão nacional com o reposte né do padre Lancelotti nas redes sociais enfim é um tema polêmico né e a situação ali da rodoviária realmente precisa de uma solução o prefeito falou aí a respeito da reforma tem algumas pessoas que pedem também um reforço na segurança então a matéria completa com todas as entrevistas a respeito deste assunto você também encontra no nosso portal o tn online.com.br e nós vamos continuar acompanhando toda essa polêmica que vem lá de Arapongas Arapongas a pôs 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 Legenda Adriana Zanotto